O Ministério da Justiça prorrogou por mais 180 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte. O objetivo é apoiar o sistema prisional do Estado. A Força Nacional só é deslocada para uma operação após pedido do governo do Estado ou de outro órgão federal. Hoje, 13 mil profissionais estão cadastrados para atuar. Mais de mil estão mobilizados em ações pelo país.